Arriei minha mula, turdilha De rosa, moreninha da pele mimosa Consolar esse meu coração Com meia hora de prosa Rosalina pediu a garupa Minha mula bateu as ferragens Nessa hora digo francamente Quase que me faltou a coragem Mas depois eu pensei diferente O amor é cheio de bobagem Nessa mula que é campineira Eu levo a rica bagagem Rosalina contou sua vida E as tristezas que ela viveu Eu também lhe contei meu passado Coitadinha se entristeceu O meu peito deu quatro balanços Coração se estremeceu Sentimento bateu E nós dois Chorava ela e eu A barranca do Rio Paraná Lá do Porto e Pitácio pra cima Tem um rancho que eu fiz a capricho É um recanto que me fascina Onde eu passo as horas cantando Numa rede trançada de crina São as horas melhores da vida Ao lado da Rosalina Onde eu sou pode cair Está bom Numa rede trançada de crina